Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Dawn of Ragnarok em Assassin's Creed Valhalla e a minha opinião sincera sobre o conteúdo, tá? Eu não fiz a minha review antes porque nós recebemos o game poucos dias antes do lançamento e eu preferi jogar com vocês em live pra curtir, né? Como tem que ser, mastigar, degustar certinho e depois sim fazer esse tipo de vídeo, tá? Como eu terminei a história agora praticamente, eu me sinto mais à vontade pra dar os meus pitacos, tá? Antes de qualquer coisa, sim, esse conteúdo vai conter informações aí e tal que certamente vão ser consideradas por você spoiler, tá? Então se você não quiser ver, fica o aviso, beleza? Não tem problema nenhum. Dawn of Ragnarok, até então conhecido como o conteúdo mais ambicioso da franquia, na verdade não é nada do que a gente esperava, tá? Eu já vou começar atirando um elefante branco da sala, beleza? O jogo vale o preço cobrado? Não! Definitivamente não vale o preço que tá sendo cobrado. Esse conteúdo, ele teria que ser gratuito na Season Pass ou mesmo, né, ter um baita desconto pra galera que já tenha Season Pass. E hoje eu posso dizer isso com propriedade, já que eu conheço tudo a respeito do que foi entregue. Então não, não vale, tá? Se você ainda quiser jogar depois desse vídeo, sem problema nenhum, mas espere uma boa promoção. Tem alguma relação com os Isos, essa DLC, Kalil? Nada! Não tem nada! Embora a gente saiba que tudo que tá rolando ali são acontecimentos Isos, nada é agregado na lore da franquia. Kalil, tem dia moderno da DLC? Não! Não tem nada do dia moderno. Assim como as duas DLCs anteriores, Dawn of Ragnarok não traz valor pro dia moderno ou mesmo pra franquia num todo, tá? Tá bom, Kalil. E o Ragnarok, como é que é? Não tem... Não tem Ragnarok, tá? Eu acho que só com esse início, metade da galera que veio até aqui já teve suas dúvidas sanadas, hein? Mas se você quiser continuar, eu agradeço demais, até porque, né, eu preciso detalhar algumas coisinhas pra vocês. A história de Dawn of Ragnarok é basicamente o que foi apresentado pela empresa nos trailers, tá? Odin teve seu filho sequestrado por Surt, o deus do fogo de Muspelheim e tal, e vai fazer de tudo pra salvar o menino e tal. O Surt mantém, né, o Baldur, né, filho de Odin, aprisionado em Svart of Ragnarok, reino dos anões, e invadiu todo o lugar com seus Muspelitas e os Yutuns também. Galera, todo o enredo é focado em você conseguir um artefato poderoso que consiga, né, matar de forma, né, total o Surt, tá? A premissa é boa, mas ela é mal executada. De início, você até curte, porque parece que o negócio vai ter uma guinada e tal, mas essa guinada, ela não acontece. É morno o tempo todo, né? A todo momento, você anda pelo mapa fazendo missões rasas, né? Até mesmo missões do enredo em si são bem rasas. Fala com uma pessoa aqui, anda, 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 fala com outra pessoa lá, anda, 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 faz um favor, luta com alguém, anda, 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 fala com mais alguém. Em um mundo onde jogos como, sei lá, mano, Horizon Forbidden West, por exemplo, que te emociona até no peso das missões secundárias, é preocupante quando nem, sei lá, mano, o enredo principal de um jogo acaba sendo bem construído, né? E a Ubi, ela precisa acordar nesse quesito, ela precisa se atentar. Porque toda, qualquer outra empresa, cara, monta pelo menos um enredo muito pesado, sabe? Muito forte, que te prende, que te cativa, que te emociona. Mano, não faz muito tempo aí, lançaram a Plague Tale. Pode não ser um exemplo de gameplay e tudo mais, os caras são indies, estão começando agora, mas vai ver o enredo do bagulho, entendeu? Então, isso, cara, é, assim, uma das coisas mais principais dentro de um game, principalmente num game de mundo aberto, porque você tem tantas coisas pra fazer, o enredo, ele precisa te prender, as missões secundárias, elas precisam estar linkadas com o enredo ou enriquecendo, no mínimo, o mundo, né, que tá ali pra você se manter focado. Mas não é o que acontece aqui. Os personagens, por exemplo, eles tinham tudo pra serem, tipo, fodões, né? Mas nem sequer carismático eles são. Brock, cara, mano, Sindri e Valdi. O próprio filho de Surt, por exemplo, o Glod. Meu, eles são personagens que poderiam ser trabalhados de maneira, assim, extraordinária, mas que no jogo tem um papel muito bobo. O Glod mesmo, né, o filho de Surt, lá, que possui origem de metade Muspelita e metade Yutun, pra mim, Kalil, seria um dos malucos mais brabo do conteúdo todo. A gente ia ter uma história daora em cima dele, uma boss fight monstra, e nada disso acontece. Ele mal tem espaço de tela, tá? Ele mal aparece. E a boss fight, quando a gente encontra o maluco, foi a boss fight mais decepcionante de toda a DLC pra mim. O cara sendo gelo e fogo, eu achei que ele ia usar disso, né, pra cima de mim e tal, ia ser muito louco, não. Mano, pra começar a boss fight, numa cutscene, antes da luta começar, o cara vira um gato do mato pegando fogo. Essa é a boss fight. Você versus um lince grande do jogo base pegando fogo. Mano, durante a live eu ria, porque, tipo, não tava acreditando no que eu tava vendo. Aí na minha cabeça era, tipo assim, ah, essa aqui é a primeira fase, depois ele vai vir mesmo em forma humanoide e tal. E nada! Acabou ali. Galera, isso me brochou muito. Peraí, mano. Peraí, peraí, peraí. Aquele maluco gigantesco, metade muspel, metade yutun. Eu achei que eu ia lutar com ele em forma humana, onde ele usaria vários poderes de muspelita em cima de mim e vários poderes de yutun em cima de mim. Ele virou um gato, que não fez sentido nenhum. E... acabou? Não é só isso? Não, né, mano? A gente vai encontrar Sky em outro lugar de novo, né? Pega esse tipo de coisa e soma com o lance de que foi dito que a gente teria referência a ISO, mistério e tal, como eu falei pra vocês no início. Galera, não teve nada. O meu maior medo... O meu maior medo em Dawn of Ragnarok, né, antes de ter jogado, era que a Ubisoft fizesse aí um conteúdo simplesmente jogado a esmo, jogado ali. Ou seja, sem ligação com nada, só pra ter mais um conteúdo de mitologia nórdica na parada pra vender e tal. E, pessoal, foi o que acabou acontecendo. Na minha cabeça, esse jogo, ele teria uns plot fodido de lore envolvendo os ISOs, pelo menos. Já que toda a história se passa ali, né, na mente, né, da Eivor ali, o Odin e tal. A gente sabe que são ISOs e tal. Meu, o bagulho ia ser plot em cima de plot, paulada em cima de paulada e tal. Nada. Nada. A cereja do bolo, nesse bolo de desastre, né, a cereja pra mim, foi o final que simplesmente termina quando o Ragnarok vai começar. É sério, eu não tô mentindo pra vocês. Eu fui muito inocente ou muito bobo em acreditar que, ao menos, a gente teria o Ragnarok rolando. Eu pensei que seria a maior treta do universo mundo isso aqui, saca? É, o fim do mundo acontecendo, o pau torando e tal, mas não tem Ragnarok, galera. Acabou? E o Ragnarok? E o Ragnarok? O nome da DLC nunca esteve tão certa. Dawn of Ragnarok, né, o alvorecer, o amanhecer do Ragnarok, ou seja, o início. Cara, isso sempre esteve, isso sempre foi, né, explícito desde o título e eu, Kalil, inocentão, eu não entendi. Pra mim, já era o Ragnarok, o negócio e nada, galera, não teve nada. Quando termina o jogo, que os personagens, né, eles falam entre eles ali que o Ragnarok tá começando, o Odin fala, então o Ragnarok tá começando agora pelas minhas mãos, tal, não sei o que, sobe o letreio. Acaba dando a entender que nós vamos ter ainda um próximo conteúdo, né, um próximo conteúdo, porque ali rola uma conversa entre eles no finalzinho ali, em que Loki se soltou e tal, e tá indo pra Helheim, então provavelmente vai ter um outro conteúdo, sei lá, mano, talvez Helheim, não sei, né, pelo que o jogo tá falando, né, talvez seja, não sei. Onde o Ragnarok mesmo vai acontecer, aparentemente a gente vai ter uma outra parte, cara. E aí, fica a pergunta, vai ser cobrado também? Mano, é difícil, cara, é difícil, é difícil. Eu me senti enganado pela primeira vez em um jogo de Assassin's Creed, e quem tava na live sacou isso na hora, mano. A minha moral foi lá, mano, foi lá no chão, porque eu realmente tava empolgado, eu tava esperando essa guinada que não existiu na DLC. No momento que o pau começa a ferver, acaba. A live que tava programada pra três horas, eu encerrei depois de uma hora, porque eu realmente tava chateado, tá, eu realmente tava chateado. Bom, o gameplay de Dawn of Ragnarok é o mesmo do jogo base, tá, agregando apenas aí a questão do Strayhuger. No jogo, cada inimigo tem uma energia vital, que se chama Huger, e bem no início do conteúdo, a gente ganha uma braçadeira, que tem o poder de extrair essa energia vital a cada kill que a gente faz. E a consequência disso é nos conceder habilidades únicas pra DLC, tá? Nós fizemos um vídeo detalhado aqui sobre a braçadeira e tal, e o cardzinho tá passando aqui pra que vocês possam ver. Mas basicamente, através dessa braçadeira, a gente consegue se transformar em corvo pra alcançar lugares bem altos, ou percorrer, né, por lugares onde a pé demoraria muito, né, conseguimos nos teleportar pra outros lugares rapidamente, andar por sobre as lavas e fingirmos ser aí um muspelita pra enganar os semelhantes, congelar os inimigos e causar mais dano, que aliás, essa foi pra mim a habilidade que eu mais curti e usei o tempo todo, né. E por fim, o poder de ressuscitar inimigos caídos pra lutar do seu lado. Todas essas novas habilidades, digamos assim, são sim de uso quase que obrigatório na DLC, tá? O jogo foi moldado de maneira que você precisa usar pra se sair bem. Tirando o lance do teleporte, que eu só usei uma ou duas vezes pra resolver um ou outro probleminha ali e tal, os demais eu usei bastante. Isso é o que o gameplay da expansão traz de novidade. Algo que você pode usar nela mesmo, tá? Nós temos aí novas habilidades que podem sim ser usadas em outros mapas, trajes muito bonitos também. Aliás, né, o mais foda de todos os trajes do jogo inteiro, na minha opinião, tá nessa DLC, tá? A gente consegue novas armas também. Ah, e tem um novo tipo de arma, a Atgeir, tá? Então sim, pra galera que curte armas e armaduras, show, você vai curtir essa fatia da pizza, beleza? Se tem um lance que não dá pra negar, é a ambientação, a beleza da ambientação. Mais uma vez, a Ubisoft, ela deu um show nesse quesito, tá? Embora eu tenha visto aí alguma galera falando Ah, é um Ctrl-C, Ctrl-V da Inglaterra. Negativo, velho. Dessa vez não tem. Se você falar das outras duas DLCs, eu tenho até meus pontos de concordância com você. Mas dessa vez é bem diferente. Vocês podem ver já que um panorama, né, geral. O lugar é tudo misturado com vários biomas por conta dos ataques de gelo e de fogo. Fora as montanhas douradas, porque são cobertas mesmo de ouro. É bem legal, é bem bonito. E isso eu não vou negar pra vocês, cara. O lugar é sensacional. A trilha sonora, como sempre, é impecável, né? Einar, mais uma vez, tá arrebentando aí, cantando músicas incríveis. Embora a gama de músicas não seja grande, né? Se repete às vezes aí. Às vezes não, mas se repete bastante e tal. Essas poucas novas são realmente muito boas, tá? Sobre a campanha, ela pode levar aí de 10 a 15 horas se você arrastar um pouco, tá ligado? As 40, as 30 horas lá de conteúdo prometido. Até existe, tá? Mas é com limpa mapa, beleza? Enredo é 10 horas ruxando, você termina, tá? No máximo aí umas 15 horas arrastando, tá bom? Se você não se importa com enredo, com lore, com Assassin's Creed, curte caçar traje, armadura, aptidão, e quer jogar algo novo, né? Um mapa novo. Ok, esse conteúdo vai te agradar. Mas eu repito, espere uma promoção, tá? O valor que está sendo cobrado não é um valor justo. Como eu falei já em vídeos anteriores aqui no canal, onde eu comentei que mesmo a galera aqui no lançamento, né? Pagou 500 reais numa versão Ultimate, essa galera teria que pagar mais 200 reais na DLC. Isso não é legal, tá? Com esse valor, a gente quase que compra aí um jogo novo. Pra galera que tem a Season, né? De duas, uma, como eu falei pra vocês. Que viesse inclusa na Season ou que no mínimo tivesse um puta desconto. Mas nada foi feito. Então sim, galera. Se você quer jogar, espera uma promoção. Porque esse conteúdo não vale duzentão, beleza? Eu sei que... Eu já sabia, né? Que a gente não teria nada de... Voltando aí na questão do enredo, das minhas opiniões e tal. Eu já sabia que nós não teríamos nada de assassino versus templário. Até porque nem no jogo base a gente tem referência a isso e tal. Valhalla é um jogo de vikings com o nome Assassin's Creed. Cara, eu tento me esquivar disso, mas não tem jeito. Essa é a verdade. E ela tem que ser falada. Eu não posso, né? Me limitar a... Ah, não. Fulano não vai gostar. Esse clã... Galera, eu tenho que falar a minha opinião. E a minha opinião é essa. O Valhalla, ele é um jogo viking com pano de fundo Assassin's Creed. O que era pra ter sido o contrário. Um jogo de Assassin's Creed com pano de fundo viking, né? Mas não é isso que aconteceu. A gente tem algumas citações ao credo? Tem. Sim, mas só isso. Nem a protagonista sequer tem empatia pelo credo, entendeu? O melhor de Valhalla até o momento continua sendo o dia moderno do jogo base, na minha opinião, tá? Teve meio que uma conclusão de algo e o início de outro, que me deixou muito hypado pra saber o que vai rolar daqui pra frente nos dias atuais da franquia. Eu já falei isso uma vez e eu torno a dizer aqui que o dia moderno de Valhalla, o final, né? Me fez ficar tão empolgado, tipo, a mesmo nível como eram os dias atuais lá do Desmond. E há muitos anos eu não sentia isso na franquia, né? Foi paulada em cima de paulada, no bom sentido, saca? Plot em cima de plot. Mas quanto ao tempo histórico tratado, né? O lance dos vikings e tal, apenas um jogo viking, beleza? Por mais que tenham colocado, de certa forma, alguma ligação com os isos e tal, eu acredito que precisa mais que isso pra realmente deixar a nossa cabeça, né, fixada naquilo que a gente tá jogando ali, entendeu? Na proposta que eu acho que eles queriam passar pra gente. Na época que eu joguei o jogo pela primeira vez, era um misto de paixão por um jogo novo de Assassin's Creed e tal. E o fato de você tá ali de novo produzindo conteúdo da franquia. E isso pra mim era um êxtase, tá ligado? Esse tipo de coisa, muitas das vezes, é um pecado pra fã, pra produtor de conteúdo que é fã. Porque fã que é fã, né, tem o seu amor pela franquia. E muitas das vezes isso fala mais alto a ponto da gente não enxergar certas coisas de início. Mas hoje, depois de dois anos praticamente aí, mastigando e mastigando, degustando e degustando, né, lentamente, de forma bem detalhada. Sim, galera, definitivamente um jogo viking, tá? As DLCs, elas são totalmente dispensáveis. Nenhuma das DLCs até agora tem ligação qualquer com o jogo base, tá? Você pode jogar a hora que você quiser, porque não tem ligação com nada. Sequer são acontecimentos que estão sendo vistos, por exemplo, pelo ânimos, acredito eu. São todos, né, eventos de vivência ali da Eivor somente e fim. Eu achei que essas DLCs trariam respostas pra perguntas como A Eivor morreu de que jeito? Como que ela foi parar onde o corpo dela está? Mano, isso não foi respondido até agora. Entendeu? E nem sei se vai também. Então assim, as DLCs são totalmente dispensáveis. Se você gostou muito do jogo base, beleza, vai lá, pega as DLCs, joga e seja feliz. Não tem problema nenhum. Mas se você, putz, jogou o jogo base ali, puta, mano, é maçã de tal, mas eu precisava jogar porque eu sou fã de Assassin's e queria saber que rumo ia dar o final do jogo. Beleza. Se você quiser parar por ali, você pode, porque até agora não tem nada. Não teve nada. Esses dias mesmo eu tava ouvindo um amigo que ele comentou o seguinte no WhatsApp. Ele falou, nossa, caras, ó, Assassin's Creed Valhalla, ele fez algo que nenhum outro jogo da franquia fez. Porque antigamente, ele falando, antigamente eu indicava a DLC, a Season Pass, pra todo mundo. Porque assim como o Odyssey, por exemplo, né, a história final do game estava ali na Season Pass, nas DLCs da Season Pass e tal. Mas Valhalla fez totalmente o contrário. Na Season Pass, ela trouxe coisas que não agregou em nada. E agora tá surgindo conteúdo que é pago à parte. Mesmo que o cara tenha comprado a Season Pass, achando que teria todo o plot do jogo lançado, é, disponível ali pra ele, ele não vai ter isso. Entendeu? Ele não vai ter isso. Ele vai ter que comprar conteúdos à parte se a Ubisoft continuar fazendo isso. Se eles continuarem lançando mais e mais conteúdos separados, cobrados separadamente, A galera que quiser acompanhar tudo mesmo, vai ter que ir pagando, pagando, pagando. Cara, é complicado, velho. E eu tô de acordo com ele nesse pensamento, saca? É complicado. Mas aqui, eu vou continuar jogando? Eu, Kalil, trazendo conteúdo no canal de Valhalla? É claro que eu vou. Tá? Com certeza. Até porque aqui é um portal de Assassin's... Não confundam as coisas, né? Aqui é um portal de Assassin's Creed pro país. E toda ajuda que eu puder trazer com os meus vídeos, pra galera que comprou e tal, é óbvio que eu vou trazer, tá? Mas dizer que a Ubi não se perdeu com esse jogo seria um engano meu. E pior, né? Eu estaria enganando vocês. Eu sou um cara de mente muito aberta. Vocês sabem? Eu simplesmente ignoro um monte de coisa, né? Das quais eu sou mais sisudo e chato, pra conseguir me divertir com o material. Em Odyssey, por exemplo, foi assim, né? Mas em Valhalla, as coisas descambaram muito. Saíram muito fora do controle. Embora eu não seja muito fã de mitologia em Assassin's Creed, eu amo mitologia, tá, pessoal? Só que em Assassin's Creed, eu não sou muito fã. Mesmo assim, tá? Mesmo assim, eu não sou totalmente contra. Pode ter, ok. Mas desde que seja algo dosado, como foi em Assassin's Creed Origins. Tudo que é demais, é ruim. Eu, por exemplo, eu sou tarado por água. Eu troco água por qualquer bebida do universo mundo. Mas se eu beber água sem parar, eu morro. Tudo que é demais, mano, é prejudicial, né? O negócio, cara, o Assassin's Creed Origins, ele era o Assassin's Creed... Pra mim, né? Ele é o Assassin's Creed perfeito nesse sentido. O negócio inteiro, praticamente, é sobre ocultos, assassinos, a lore, o início da irmandade. E lá no final, meteram uma DLC fodida, enriquecendo ainda mais o jogo base. Pra depois ainda, numa segunda DLC, eles abordarem de maneira um pouco mais pesada a mitologia. Porque realmente não faria sentido, né? Você ter todo aquele ambiente, né? E não usar o que o ambiente proporciona. Porque o Egito, ele é riquíssimo nisso, né? Então, ok. Só que, tudo naquela DLC é claramente justificado pro jogador. Tudo que a gente vê na segunda DLC do jogo, pessoal, de Origins, né? Que pra mim é surpreendente. É justificado por ser aí criação da maçã do Éden na cabeça do Bayek. Tem lore. O que acontece em Asgard, em Jotunheim, em Svartalfheim, não é justificado de maneira clara pra galera mais nova entender. A gente que é macaco véio, ainda com dificuldade, a gente tenta entender o que tá rolando, a gente tenta explicar, mas sem muita certeza, porque nada é dito no jogo. Perguntas como, Ah, Kalil, tem alguém no Animus vendo os eventos dessa DLC? São coisas que, embora eu acredite, né, que consiga responder, ainda fica uma duvidazinha. Tipo, mano, e se lá na frente a Ubi falar que tem alguém no Animus vendo? A gente não sabe. Eles mudam toda hora. Quando não é um jogo à frente que muda o nosso pensamento lá de trás, é os diretores narrativos, sei lá, que vêm no Twitter e falam algo. Hoje você tem que jogar o game e acompanhar o Twitter dos diretores, porque lá eles respondem um monte de coisa que o jogo não responde. Entendeu? Cara, é muito complicado. Valhalla, ele tá num negócio muito complicado. E sem contar que o Origins, né, Ah, Kalil, mas lá no jogo base também tem mitologia. É, é. Mas como que é explicado aquilo lá que o Bayek enfrenta lá no deserto, aqueles grandões lá e tal? Aquilo é um glitch do Animus. É um B.O. no bagulho que você tá vendo. Não aconteceu canonicamente com o Bayek, entendeu? E aquele lance que aconteceu canonicamente com aquela serpente gigante lá e tal, foi indução, que ele tava drogado, teve aquele, né, pá e acabou. Ah, Kalil, mas Jotunheim também é por indução e tal. Beleza. Mas o foco naquilo foi pequenininho em Origins. Dosado. Aqui não. Aqui é descambado. Entendeu? A ponto de ter DLC paga, focada nisso. Pós Season Pass. Então descambou. Galera, eu queria de verdade, de todo meu coração, vir aqui e falar pra vocês que, nossa, cara, que da hora, é legal. Vão lá, comprem. E eu tô ciente, sim, que muita gente vai ficar de bico torcido comigo. Mas eu não posso mentir pro meu público, pessoal. Eu não posso, caras. Eu não posso. Review é isso. Review é opinião. E eu não posso dar opinião pra agradar um ou outro, galera. Eu não posso. Ubi, Ubisoft, acorda, caras. A galera que tá aí, Montreal, né, o pessoal da Quebec, os desenvolvedores, os roteiristas, galera, acorda. O sarrafo subiu. O sarrafo subiu. O sarrafo subiu. O sarrafo subiu. Amém.